O novo regulamento que foi aprovado pela FEPAC é um documento de 17 páginas que a RTP teve acesso e onde pode ler-se que em 2013 haverá o campeonato regional absoluto, campeonato 4 rodas motorízes e 2 rodas motorízes. Quanto aos troféus, mantém-se o troféu Engenheiro Rafael Costa para os 1600, surge o troféu Zeca Cunha para os 1300, o Janique Clemente para as viaturas até 1000 de cilindrada, troféu Vasco Loja para os VCH 4 rodas motorízes, troféu Severino Fernandes para os VCH 2 rodas motorízes, os clássicos ficam inseridos no troféu Alexandre Rebelo. O campeonato Júnior passa para o troféu Vitor Sá, o campeonato feminino passa a troféu Celeste Roda, com a particularidade e novidade que deixam de contar as duplas femininas, passa a ser individual e o troféu Juvenal de Freitas indicado para os veteranos. Todas as competições para condutores e segundos condutores, ou seja, piloto e copiloto. A inscrição prévia no campeonato, que permite às equipas poderem pontuar na competição, até o final de janeiro custa 100 euros, até a 30 de março sobe para 150 euros, e depois dessa data passa a 300 euros. Nos rallies regionais passará a existir uma classificação única, e no final de cada prova serão avorbados os pontos de cada equipa nas respectivas competições. O grupo N vai ficar dividido em quatro classes e por cilindrada, assim como o grupo de turismo. Os WRCs podem competir desde que já tenham a sua ficha de homologação caducada, e não podem ter ajudas eletrónicas. O comando de caixa de velocidades tem que ser mecânico, ter um peso mínimo de 1.280 kg. Os kit car, cuja cilindrada seja entre os 1.400 e 1.600, estão autorizados desde que respeitem o peso mínimo. Os Super 1.600 são livres de competirem, assim como os Super 2.000. Os kit car 2.000 têm que ter um peso mínimo de 1.100 kg e um restritor com diâmetro de 38 milímetros. As viaturas superiores a 2.000 de cilindrada têm que estar equipadas com um restritor de 34 milímetros. As viaturas diesel também foram contempladas neste novo regulamento. Os VSH com 2 rodas motrizes e motor sobrealimentado, só com um restritor de 38 milímetros, e os de 4 rodas motrizes com um restritor de 34. A duração de cada rally, à exceção do rally Vim Madara, não poderá exceder as 30 horas e ter um mínimo de 60 km de classificativas e um máximo de 90. Os pneus, tal como avançou a RTP, serão limitados a 6 e sempre marcados nas provas. A exceção são os pneus de chuva que não têm limitações. A gasolina, também como avançou a RTP, será normal e adquiridas num posto de abastecimento previamente definido por cada organização das provas. A inscrição para cada rally são 250 euros. A pontuação mantém-se tal como tem vindo a acontecer e haverá pontuação bônus no rally Vim Madara, devido à extensão da prova. Outra grande novidade, em cada rally haverá uma Power Stage. É exemplo do que se faz no Campeonato do Mundo. Com três pontos extra para o mais rápido nessa classificativa, dois pontos para o segundo e um para o terceiro. Para ser classificado no Campeonato ao troféu, cada equipa tem que participar no mínimo de quatro provas. Se não se realizar um, dois ou mesmo três rallies, contam sempre as cinco melhores pontuações. Caso haja menos provas que estas, o Campeonato deixa de ser válido. Válido passa a ser este regulamento assim que seja publicado no site oficial da Fpac.